Jovelo, estrela, fiseiro. Mantive a distância para evitar de tomar soco ou de jiu-jitsu do cara de pesado. Então, ombro e joelho. Vou abrir, eu empurro para aquele empurro, para aquele para cima, certo? Ó, o rei, para aquele que é para cima, eu vou entrar, meu peito a soco, pum, fiz o giro, o braço dele vai sobrar dentro. Se tiver bem forte, se tiver bem forte, só levantar o avião, vou liberar aqui, ó. Acabar o outro ele. Se lhe vai pegar a palavra quadril, que se cadea, né? Vamos lá? Sim. Vamos. Vamos, 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 vamos estar pensando em uma sabra.